2 de Walking Dead Daryl Dixon um episódio interessante um pouco mais parado, não tanta ação e dá uma lembradinha que tem zumbi ainda na série, porque geralmente agora os últimos episódios é tipo meio que o zumbi fica escanteado beleza, quando tudo começa lá com uma historinha anterior, Isabelle que está no mundo normal antes de acontecer, e mostra como aconteceu o apocalipse na França, um pouco mais e aparece um personagem lá aparece um personagem novo chamado Queen daí daí esse Queen, né, não mostra muito detalhe dele, mas dá a entender que ele vai ser importante talvez pra frente ou nesse mesmo episódio e beleza, decorta, volta lá pro Daryl e tal, eles estão indo lá e estão levando a criança que eles acreditam que é abençoada que tem uma seita tipo uma seita em volta dessa criança que são meio doidão eles são mas tem uma espécie de uma seita em volta dessa criança e beleza daí acontece o que? eles dão de cara com um grupo gigante de crianças crianças e jovens tipo crianças com armas tudo, umas armas tudo lá já tem uma comunidade gigantesca de planta que faz tudo aqueles caralho de coisa que faz todo o Walking Dead tem planta tem criação tem não sei o que tem aquela coisa de um apocalipse que mostra sempre cada um especializado numa coisa aquela coisa toda e daí eles falam assim e eu sempre pego por eles e meio que a mulher fala assim ah, é o padre o padre Daryl ele fica meio perdido e daí até depois eles e eu acredito que ele é um padre e daí ele faz uma oração não sei nunca se isso já é feito ou não uma oração ele faz uma oração na mesa e tal fica amizade papo vai papo vem mas meio que a missão dele mesmo ele quer sair fora dali porque ele tem uma missão principal que não é essa ele tá meio que ajudando a levar essa criança esse moleque mas tipo a missão principal não é essa ele tá com outra ideia de outra missão e outra coisa pra ele fazer né beleza aí papo vai papo vem papo vai papo vem vai indo, vai indo continua indo daí eles chegam num lugar lá onde tem um americano né que ninguém sabe porque ele tava indo lá né tipo ele também ele tava preso se sobrevivendo escondido e não sabe nem o que aconteceu nos Estados Unidos ele acha que só aconteceu esse apocalipse na França daí o Daryl vai lá chega apontar pra eles conversa ele fala não aconteceu no mundo inteiro o mundo dele tá fodido tá apocalipse e tal ele meio que desaparece só pra morrer né o zumbi mostrar que existe zumbi ainda na série entendeu beleza vai seguindo o caminho vai seguindo o caminho volta lá pra aquele flashback e mostra né o nascimento dessa criança aí aquele moleque que tá ali né que mostra que na verdade tipo a Isabelle né opta pelo é tá lá e tava presente tem esse Queen aí que né tava presente também e esse e esse moleque nasceu né que ela é irmã da irmã que tava grávida mas só que ela foi mordida então ela virou zumbi mas o moleque a criança em si dentro não virou zumbi né que eu não entendi muito bem não fez muito sentido né porque a a como que chama a mãe do Crow lá ah não ela ficou eles atiraram ela ela virou zumbi morreu né ela morreu durante o parto é verdade é não tava lembrando não pensei que ela tinha sido mordida e depois morreu não ela morreu durante o parto porque não tinha como tirar tudo certinho daí tem e mostra o nascimento dessa criança que ele nasceu de uma mulher zumbi que ela tava grávida então foi mordida e ela virou zumbi eles tiraram a criança mas tipo ele nasceu normal até que não mostra que ele talvez seja uma possível cura que talvez ele seja imune não fala nada nesse episódio mas pode ser tá com grande chance de ser tá com grande chance de ser tipo ele é o imune ele é o que tem o sangue puro que vai poder curar o mundo então é isso que é a missão que a Isabelle tanto quer fazer quer levar né essa criança pra algum lugar que tenha a possibilidade de fazer uma cura né o Daryl tá aí acompanhando ajudando mas na verdade a ideia dele é sair fora dali pra ele sair com o stick sozinho porque ele não ele é mais solitário ele não gosta de ficar com perto de ninguém assim ele geralmente tá solitário ele é bem difícil né ele ficava mais ali com o pessoal dele mas geralmente ele tava mais sempre sozinho né nos episódios ele sempre estava caçando tava não sei aonde tava não sei o que lá ele nunca tava dentro do lugar tava sempre em algum lugar e beleza meu episódio interessante um pouco mais arrastado não tem nenhuma luta nada tem essa coisa explicando mais um pouco do passado da Isabelle né um pouco mais do passado da criança que nasceu da mulher zumbi né que é aquele moleque que tá ali agora perto do Dario que ele tá conversando né ele até uma hora antes ali quando ele tá com a criançada ele mata um cavalo pro zumbi lá com o meu cavalo pra ele poder passar né as crianças ficam tudo chocadas por que ele fez isso mas tipo é uma artimanha pra poder passar pro zumbi sem ser pego né sem ter chance de ser pego ou sem ser perseguido por ele então ele usou dessa artimanha também né mas tá interessante tá caminhando é vai ser interessante vamos ver o terceiro episódio acho que vai ser no domingo se eu não estou enganado né e vamos ver o que vai acontecer nesse terceiro episódio é porque aqui é sempre assim o primeiro episódio dá um um tchan dá alguma coisa assim boa pra se ver daí o segundo terceiro quarto quinto episódio não sei quanto vai ser nesse temporada mas se for igual o Dead City que são oito ou seis são seis né se for o Dead City então vai ser dois, três, quatro aquela enrolação uma historinha pra cá uma historinha pra lá apresentando o personagem né vamos ver o que vai acontecer e mostra um pouco mais do vilão também aqui né um plano que ele tem pra localizar o Darren onde ele tá indo e tal né então né que ele tá tentando localizá-lo ao Darren do Sol acho que é o nome dela né então ele tá nessa luta aí o vilão também não é o vilão vilão mas é o vilão aquele que se ocorrendo a primeira vez então é isso aí galera não se esqueça de se inscrever e deixar o like gostou, não gostou você viu, não viu